Cláudia Raia revelou um problema de saúde recente, durante a mudança da filha, Sofia, para os Estados Unidos. No programa Encontro desta quarta-feira, a atriz, que está grávida aos 55 anos, contou ter sofrido uma pequena convulsão em uma viagem às Bahamas e precisou ser socorrida. A atriz revelou que teve uma convulsão durante uma viagem às Bahamas e precisou ser socorrida às pressas. Quando fui levar a Sofia para Nova York, porque ela ia se mudar para lá, a gente estava nas Bahamas, fazendo os tais 15 dias antes de entrar nos Estados Unidos, iniciou ela. E continuou, estava muito calor, 42 graus. Eu tinha ido malhar, fiz um treino de perna pesado, a academia estava quente, e eu estava eu tomando água. Às três da tarde, fomos para a praia. Eu, Jarbas e Enzo. De repente, eu estava sentada e fiz assim, caindo, desmaiei de cara na areia, tive uma pequena convulsão, que ninguém sabia o que era, contou. Cláudia Raia ainda contou durante a entrevista que logo depois descobriu a causa da convulsão. Era desidratação e eu tomo água horrores, disse ela. Obrigado. 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 O que é isso?